Seja bem-vindos para mais um vídeo do canal Dicas Verde. Tudo bem com vocês? Você sabia que o nosso corpo inteiro, o que inclui os órgãos, os músculos, os nervos, estão todos mapeados em pequenos pontos na palma da nossa mão? Não sabia? No vídeo de hoje você vai aprender quais são esses pontos e como você pode utilizar esses pontos a seu favor e te ajudar a aliviar dores que a gente sente no dia a dia, como dores de cabeça, cólicas abdominais, alguns sintomas de alergias. Isso tudo apenas fazendo massagem nesses pontos. Fique comigo até o final e veja como pequenas massagens podem fazer uma grande diferença no seu corpo. Conseguimos fazer isso porque todos os nossos órgãos, os músculos, estão conectados na palma de nossas mãos. Mas essas pequenas massagens você vai escolher apenas uma mão para fazer, ok? Mas antes de mostrar como isso tudo funciona, eu quero pedir para vocês deixarem o seu like, deixar um comentário positivo para mim e ativar o sininho para sempre receber notificações dos nossos vídeos. O nome dessa terapia é acupressão. Ela é bem parecida com acupuntura, só que a acupuntura utiliza-se agulhas para fazer isso, para acertar esses pontos específicos. Mas a acupressão é um pouco mais fácil que pode ser feita por qualquer pessoa e em qualquer hora do dia, em qualquer momento. Porque você irá utilizar apenas os seus dedos. Um desses pontos que ajuda a aliviar dores de cabeça, dores de dente, dores faciais, dores nas mandíbulas ou até tensão na nuca é entre o polegar e o indicador. Você irá apertar esse ponto e irá fazer alguns movimentos circulares. Apenas aqui, aqui embaixo, o dedinho parado. Você vai fazer massagens de dois a três minutos. Ao pressionar esse ponto, você vai conseguir sentir uma espécie de contração, vai sentir um leve desconforto. Mas você massageando com calma, devagarzinho, você vai sentir uma melhora onde você está sentindo a sua dor. Por exemplo, se for uma dor de cabeça, você irá sentir o alívio após alguns minutos. E sempre com a mão relaxada. Não tente fazer isso com as mãos tensas, porque pode machucar. Então, com as mãos relaxadas, movimentos circulares de dois a três minutos. Outro ponto bem legal, que ajuda o nosso pulmão, o nosso coração, estimular a função, melhorar a função desses órgãos, é aqui, perto, no dedo anelar, aqui pra baixo. Você vai pegar esse ponto, vai fazer leves massagens, de cinco minutos, mais ou menos. Essa massagem também é bom pra quem tá com palpitação, coração acelerado, pode ajudar a diminuir devagarzinho os batimentos cardíacos. E sempre com a mão relaxada. É só movimentos circulares. Se você quiser fazer isso com algum óleo de massagem também, pra facilitar, você pode fazer também. É aqui, debaixo do dedo, anelar. Só movimentos circulares. Você sente também um pequeno desconforto logo no início, mas depois vai amenizando. E ajuda a controlar as funções respiratórias, funções cardiovasculares. Esse ponto está ligado às nossas artérias, vasos sanguíneos. Pode ajudar muito essas pequenas massagens. E o bom dessas massagens é que você pode fazer qualquer hora do dia. Só parar um minutinho e fazer com calma. Outro ponto na palma da nossa mão, que pode ajudar bastante também, que está interligado ao cérebro, aos olhos e ao crânio, é aqui no dedão. Você pressionar a ponta do dedão. Às vezes a gente sente as nossas vistas, fica cansada. Às vezes dor no olho. Não sei se vocês já sentiram algum tremor no olho. Essa massagem aqui pode ajudar a diminuir esses sintomas. É só fazer os movimentos circulares no dedo, de dois a três minutos. Não pode também fazer por muito tempo. Ficar uns 10, 15, 20 minutos fazendo isso, ou fazer várias vezes por dia, porque pode acabar deixando muito sensível essa parte do seu corpo. E é muito relaxante. Relaxa até outras partes do corpo também. Outro ponto legal também, que ajuda na digestão, a controlar alguns problemas estomacais, ajuda a regular o intestino, a funcionar melhor, a dores abdominais e até cólicas menstruais, é um ponto aqui perto do dedo mindinho. É um pouco para baixo, bem aqui nessa linha. E você vai fazer a mesma coisa. Fazer massagens, a mão tem que estar relaxada, não precisa colocar muita força. Utilizar um óleo para isso é muito bom, porque seu dedo desliza com mais facilidade. Então, aconselho vocês a utilizar também. Sem contar que relaxa também bastante. Aqui no nosso canal mesmo tem vários vídeos que ensinam a fazer óleo caseiro para massagem. E você pode utilizar algumas gotinhas para te ajudar nesse momento. Outro ponto também, que é muito bom para as pessoas que têm dores nos ombros, no pescoço, tensão no pescoço, às vezes acorda com um torcicolo, dormiu de mau jeito, é aqui no mindinho. Esse ponto está interligado aos nossos nervos próximos à coluna vertebral. Então, do nervo do pescoço, né? E ajuda a diminuir a dor. O torcicolo é tão chato. É muito chato. Atrapalha muito no nosso dia. Principalmente para a gente, que é mulher, né? Que tem muita coisa para fazer e não tem um minuto para ficar quieto. E aí, o torcicolo atrapalha bastante. E esse ponto aqui, eu mesma já experimentei e alivia bastante a dor. O seu pescoço fica mais molinho, porque com o torcicolo fica duro o pescoço. A gente não consegue mover para um lado, nem mover para o outro, né? E fazendo essa massagem, alivia um pouco a dor, deixa o seu pescoço mais relaxado. E é de dois a cinco minutinhos. Você não pode esquecer, não pode fazer por mais tempo, tá bom? Agora, para as pessoas que têm alergias, né? Seja rinite, um pouco de asma, alergias que causam tosse, espirros constantes, coceira no nariz, na garganta, no braço. Esse não vai ser na mão, mas vai ser no braço. Você vai pegar aqui, esse ponto da curvinha aqui do nosso braço, vai apertar com o dedão e vai pressionar. E vai fazer movimentos circulares também. E pronto! Esses foram os pontos da cupressão que eu vim te mostrar hoje. Gostou desse vídeo? Se quer saber mais vídeos sobre massagens, deixe um comentário aqui embaixo, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, ver se você é inscrito aqui do nosso canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp. Muito obrigada por estar comigo até o final e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho